Olá, muito bom dia pra você, eu sou Mariana Rocha e já estamos ao vivo aqui pela sua TV em Tempo SBT Amazonas pra trazer muita informação, te deixar muito bem informado, antes de você sair pro trabalho, antes de deixar as crianças na escola então fica com a gente ligadinho que até às 7 da manhã tem muita informação por aqui pra você trânsito, política, economia, sustentabilidade e muito mais. Vamos aos destaques? Roda aí Polícia começa a desvendar o mistério da morte do engenheiro da Ambev Flávio Rodrigues dos Santos encontrado morto na zona oeste da capital, o carro da vítima e o local do crime são periciados Em nota, a assessoria jurídica do condomínio Passaredo rebateu a versão apresentada em redes sociais pelo prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto, mas voltou atrás ao dizer que houve sim uma discussão dentro da propriedade de Alejandro Valeico Ré, os suspeitos de participação na chacina ocorrida em 1º de janeiro de 2017 no Compagio são ouvidos pela Justiça Câmara Municipal de Manaus contrata a empresa que é investigada por superfaturamento Mesmo estando na mira do Ministério Público do Estado, a Câmara Municipal de Manaus fez mais uma vez o contrato com a empresa Em entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Manaus, ele falou que não tem como dar detalhes sobre esse assunto Em Coari, vereadores devem votar pedido de cassação do prefeito Adair Filho e do presidente da Câmara, Keiton Pinheiro Ambos presos na Operação Patrinos E em Presidente Figueiredo, o Fies Católicos celebram a padroeira do município A carreata percorreu os 12 bairros de Presidente Figueiredo, abrindo assim as programações de Nossa Senhora Aparecida Muito bom dia novamente, eu começo 6 horas notícias de hoje repercutindo a Operação Patrinos Que continua em ação e olha, teve muita repercussão lá no município de Coari A Câmara Municipal de Coari deve analisar e também votar o pedido de cassação do prefeito municipal Adair Filho E do presidente da Câmara de Coari, Keiton Pinheiro, que é primo do prefeito, por quebra de decoro Os dois foram presos na Operação Patrinos, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas E sobre este assunto eu converso ao vivo agora com a Bárbara Mitoso na sua primeira participação de hoje Bom dia Bárbara Bom dia Mariana, bom dia para você que acompanha o 6 horas notícias desta quarta-feira Olha Mariana, as investigações em relação à Operação Patrinos, elas continuam né Ontem mais 3 pessoas foram intimadas para que cada uma possa prestar o depoimento em relação a esse esquema Esse suposto esquema de corrupção né, onde desviou aí mais de 100 milhões de reais do município de Coari E em paralelo a essas pessoas que vão prestar esses depoimentos Mariana, também existe toda uma equipe né, de promotores, de técnicos Que estão analisando os documentos e todo aquele material que foi apreendido no início, na primeira fase né, dessa operação E como você bem falou, lá em Coari foi feito, foi protocolado um pedido de cassação do prefeito Adair Filho E também do vereador e então presidente da Câmara, Keiton Batista né, todos os dois aí estão nessa iminência né, vai ser votado ainda Se for realmente decidido né, pela cassação dos dois, vamos esperar aí então uma nova eleição lá no município de Coari Mariana, volto com você Muito obrigada Bárbara pelas suas informações ao vivo, nós estamos de olho aí nessa votação na Câmara de Coari O presidente da Câmara de Presidente Figueiredo, Jonas Castro, pediu à Justiça a prisão preventiva do prefeito da cidade, Romeiro Mendonça Por crime de responsabilidade É a segunda vez só esse ano que a Câmara entra com esse pedido Em abril, o pedido foi protocolado na Justiça e agora novamente está sendo solicitado Na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral caçou o mandato do prefeito do município de presidente Figueiredo, Romeiro Mendonça E também do vice-prefeito, Mário Abraão Eles foram alvos de uma investigação judicial eleitoral que constatou doações não identificadas E também doações de pessoas jurídicas para a campanha deles em 2016 Essas práticas, é claro, são proibidas pela legislação Eu volto a falar do caso do engenheiro da Ambev, Flávio Rodrigues dos Santos Que foi encontrado na zona oeste da capital depois de mais de 48 horas do assassinato A primeira perícia foi realizada na casa, que pode ter sido o local desse crime O carro da vítima, que ainda está no condomínio, também foi periciado Foi na noite desta terça-feira que o Departamento de Polícia Técnico-Científica esteve no condomínio de luxo Onde o engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 41 anos, foi visto com vida pela última vez No local ainda está o carro da vítima, estacionado em uma das vagas de visitantes O automóvel do engenheiro e a casa de Alejandro Molina Valeico, filho da primeira dama do município, passaram por perícia A família de Flávio não foi informada sobre a ação Sobre isso, nossa equipe de reportagem entrou em contato com o advogado da família Que informou que vai tomar as medidas cabíveis junto ao Ministério Público Em nota, a assessoria jurídica do condomínio Passaredo rebateu a versão apresentada em redes sociais pelo prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto, mas voltou atrás ao dizer que houve sim uma discussão dentro da propriedade de Alejandro Valeico O condomínio também ressaltou que todos os visitantes que entraram no condomínio Passaram pelos parâmetros de controle de segurança do residencial Nessas imagens gravadas de celular por condôminos, é possível ver um homem de bruços Bastante ferido na entrada do residencial, o que confirma a briga No vídeo não é possível ver Flávio, que segundo amigos relataram em boletim de ocorrência, já havia sido sequestrado Mas o condomínio nega qualquer ação do tipo As investigações a respeito do caso devem continuar pela equipe do 19º Distrito Integrado de Polícia Que limitou-se a dizer que 11 pessoas já depuseram Nossos repórteres continuam aí averiguando esse caso, a gente continua conversando aí com a polícia Para saber o rumo das investigações e a qualquer momento nós traremos novas informações Sobre o caso da morte do engenheiro Flávio Rodrigues Eu vou para a Câmara Municipal de Manaus porque lá os vereadores discutem projeto Que obriga as empresas concessionárias que exploram o sistema de transporte coletivo aqui na capital A fixarem em local visível placas de indicação detalhadas com os nomes, os números, os itinerários, mapas Também horários das linhas urbanas em todas as paradas e terminais de ônibus Inclusive no sistema Braille, voltado a pessoas com deficiência visual Esse foi um dos projetos mais discutidos ontem na Câmara Municipal de Manaus Durante a sessão ordinária lá no plenário da Câmara, na zona oeste da capital E é um projeto que dá acessibilidade, né? Muita gente também turista, gente que vai pegar ônibus pela primeira vez Não sabe o itinerário, não sabe as informações de qual linha passa em qual bairro É um projeto bastante interessante Tomara que de fato seja aprovado lá na Câmara E eu continuo falando da Câmara Municipal de Manaus Porque a Câmara contratou uma empresa que é investigada pelo Ministério Público Por improbidade administrativa A suspeita é de superfaturamento TK, Representação e Manutenção de Sistema Eletrônico Limitada Esse é o nome da empresa que é investigada desde 2018 Pelo Ministério Público do Estado Por atos de improbidade administrativa em contrato firmado Na antiga gestão da Câmara Municipal de Manaus Nós estivemos na empresa que fica nesse prédio na Joaquim Sarmento, número 500, no centro Olá, bom dia Eu gostaria de falar com o senhor Gerson Tanaka, por gentileza Acredito que ele esteja na Assembleia ou na Câmara Eu vou ligar aqui para saber onde ele está Ok, eu fico aqui no aguardo Pouco depois, o proprietário Gerson Tanaka nos atendeu Mas preferiu não dar entrevistas Explicou que houve sim uma denúncia anônima De que a empresa era fantasma Mas segundo ele, a TK tem 29 anos no mercado E 10 anos nesse endereço Quanto ao contrato da gestão passada Do então presidente da CMM Bosco Saraiva O empresário afirmou que o valor não foi recebido na totalidade Pois prestou serviços por apenas seis meses Recebendo proporcionalmente ao valor total do contrato Ele inclusive diz que já prestou esse esclarecimento ao Ministério Público Esse inquérito corre na promotoria de defesa e proteção ao patrimônio público Sob o comando da promotora Vandete de Oliveira Neto Quanto à participação na nova licitação este ano Onde ganhou pelo menor preço Disse que não teve problemas Porque não há indícios de crime contra a empresa dele Mesmo estando na mira do Ministério Público do Estado A Câmara Municipal de Manaus fez mais uma vez o contrato com a empresa Em entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Manaus Ele falou que não tem como dar detalhes sobre esse assunto Então teria que ter algumas informações do corpo técnico Para poder falar sobre esse assunto E quando perguntamos por que ele havia renovado esse contrato Esse contrato, né? É só de discussão Obrigada Você lembra do massacre no Compage em 2017? Ontem começou no Fórum Enoque Reis o interrogatório dos réus Que são acusados de participação nessa chacina Ocorrida aí no dia 1º de janeiro deste ano, né? De 2017 Lá no Complexo Penitenciário Anísio Jobim Na BR-174, que resultou na morte de 56 internos Nessa primeira fase da instrução, foram ouvidas testemunhas de acusação E também testemunhas de defesa Os interrogatórios vão acontecer até esta sexta-feira E depois devem ser retomados na próxima semana Nós estamos acompanhando Uma notícia nada boa O Amazonas foi o único estado da Amazônia legal Onde as queimadas ficaram acima da média histórica Esse levantamento foi feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Larice Neves é quem traz os detalhes para a gente direto de Brasília É no sul do Amazonas que as queimadas têm se concentrado A BR-230 é a área que tem o maior número de focos O levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Mostrou que de 1º a 28 de setembro O estado teve 6.669 incêndios O número é bem menor que agosto Mas continua alto Alguns pontos importantes para a gente falar É que em agosto superou vários recordes O estado do Amazonas superou em muito O seu recorde de número de focos Já registrado em agosto Desde 1998 Que vêm sendo feitos esses registros E agora no mês de setembro Continuamos acima da média A atenção de ONGs e institutos Como o que o Ricardo trabalha Continua voltada para a Amazônia Ele diz que a situação é preocupante Também por um outro dado As queimadas passaram a acontecer Em áreas de preservação permanente O que revela a falta de fiscalização As taxas de desmatamento E de focos de calor Elas vêm aumentando dentro de áreas protegidas Sejam elas unidades de conservação Ou terras indígenas Ao passo de que nas áreas fora Essas áreas tendem a diminuir Dos nove estados da Amazônia Legal A Amazônia é o único Onde as queimadas ficaram acima Da média histórica para setembro Se a gente for calcular o acumulado do ano O resultado também não é tão bom Faltando ainda três meses para 2019 terminar Os focos de incêndio na região Já atingiram o mesmo número De todo o ano passado No cenário político A repercussão da pesquisa é grande O senador Plínio Valério Vê a situação com ressalvas Os dados não são alarmantes A forma como o INPE divulga É que alarma Dizer que está aumentando Está acima do normal Como se isso fosse uma coisa do outro mundo Nós do Amazonas Nós preservamos a floresta em 97% Está havendo foco de queimadas? Está Lá na Apuí, no sul Que já é fronteira com o sul Está havendo gente de Santa Catarina Do Paraná, Rio Grande do Sul Que já estão desmatando lá faz tempo São esses 3% que eu te falo Esse mês é aniversário de Manaus Manaus completa 350 anos de vida E qual é a Manaus que você quer para o futuro? Nós fomos às ruas E também temos recebendo muitos vídeos De pessoas, dos nossos telespectadores Que gravam para a gente E dizem qual é a Manaus que querem para o futuro Vamos ver? Meu nome é Aristela Moro no bairro do Tarumã A Manaus é o meu futuro Eu espero Crianças Com um futuro De mais escolas Mais professores Com ganho bom Para que possam ensinar Com amor e carinho Aí você faz que nem a nossa telespectadora Manda para a gente o vídeo Bota o WhatsApp para mim na tela Produção O vídeo é feito assim De forma horizontal Vou gravar aqui um vídeo para vocês Aqui baixinho A Manaus que eu quero para o meu futuro É uma Manaus com muito emprego Com muita saúde Com muita educação Com acessibilidade Com bom transporte coletivo Pronto Vou enviar aqui Para o nosso WhatsApp E você também pode fazer a mesma coisa Envia para a gente Que até o aniversário de Manaus Dia 24 de outubro Eu vou mostrar aqui o seu vídeo Mostrando qual é a Manaus Que você quer para o futuro E no WhatsApp também No nosso WhatsApp Bota na tela aí o WhatsApp para mim Meus telespectadores Mandando a foto Muitas fotos para a gente No próximo bloco A gente já mostra Quem é que está ligadinho com a gente Nessa quarta-feira No 6 horas notícias Não apenas na capital Mas em todo o interior do Amazonas Manda para a gente Você vai ver a seguir O homem é executado Com tiro nas costas Na zona sul aqui da capital Agora são 6 horas e 15 minutos Eu vou com imagens ao vivo Do Boulevard Álvaro Maia E aí por enquanto ainda tranquilo Ainda cedinho O pessoal que vai passar pelo Boulevard A hora é essa 6h15 Sai daí que eu volto já Música 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 Música